Se você cliente está com dívidas na Caixa Econômica Federal, fique atento para este recado, viu? A Caixa realiza até sexta-feira um atendimento especial para liquidação de dívidas com desconto de até 90%, gente. A repórter Priscila Andrade está em uma agência no centro de Aracatuba e tem todos os detalhes. Boa tarde, Priscila. Que campanha é essa? Isso mesmo. Andréia, é uma campanha para você sair do vermelho, especialmente se você cliente com algum contrato vencido na Caixa Econômica Federal. Andréia, diz para mim, quem é que nunca ouviu aquela frase, devo, não nego, pago quando puder? Você já ouviu, né? Com certeza, Priscila. Essa é antiga, né? Exato. Então, para dar um pontapé, a Caixa Econômica Federal já vai te dizer, Ah, vai poder sim, vai poder até sexta-feira, mas calma, a campanha que está fácil não termina sexta-feira dia 14. Na verdade, ela vai ser prorrogada até o fim do ano, inclusive. O que acontece é que até sexta-feira, todas as agências da Caixa Econômica Federal da região do interior paulista estarão funcionando em esquema especial, com uma hora de antecipação, ou seja, começam a abrir às 10 horas da manhã. Mas se você aí do sofá já pegou os boletos e tudo, eu quero saber como é que eu faço para pagar, vem comigo que a gente vai conversar agora com o gerente geral da Caixa, Alexander Nogueira. Muito bom dia, seja bem-vindo ao SBT Interior. Quem é o perfil, qual é o perfil do pagador, do que está endividado com a Caixa Econômica Federal e como é que ele vai fazer para saudar essas dívidas? Bom dia, obrigado pela oportunidade. O perfil é contratos em atrasos a partir de um ano. A Caixa está concedendo até 90% de desconto e é uma oportunidade única de regularizar essa dívida, com pagamento à vista de apenas 10% do valor da dívida original. Esses contratos são basicamente o quê? São empréstimos, são financiamentos, são o quê? São empréstimos, basicamente empréstimos pessoais e de empresas também. Capital de giro, empréstimos de CDC, que é o crédito direto caixa, cartões de crédito, todo tipo de empréstimo pessoal e capital de giro para empresas. Então, o cliente vai ver lá a data, opa, deu um ano, não conseguiu pagar, para pleitear 90% ele tem que dar um sinal. Exatamente, no mínimo 10%. A maioria dos contratos estão enquadrados no 90% de desconto. Agora, o cliente pode vir na agência, de qualquer agência da Caixa Econômica Federal, munido do quê? Quais os documentos? Essa semana a gente vai estar com o horário antecipado, a partir das 10 horas da manhã, e trazer um documento de identidade, para a gente localizar os contratos dele e poder ofertar esse desconto. Além das agências, ainda nós temos outros dois canais, que é o site www.negociardividas.caixa.gov.br e o 0800-726-8068, opção 8. Excelente, muito obrigada pelas informações, viu, Alexandra? É isso, é só não perder a oportunidade com você, Andréa. Com certeza, Priscila, obrigada.